Música Sol nascente eu te volto É pedra de fogo O assunto de ouro que leve o acalmou Argonheceu Acorda o namoro Argonheceu E vem ver a estrela da morte Argonheceu Loas de alamado As velas de paz No livro do Icacu Anoiteceu Vai ter serenado Anoiteceu O esplendor Do cruzeiro do sul Toda noite no seu dom Ele reze De canto que eu possa Nos oito pés de quatro O esplendor O esplendor O esplendor Viva Lua brasileira Surgindo deslumbrante Na floresta Toda verde Luz de festa Mãe da mata Lua delicada Pelos mares Pelos mares do Atlântico Passeia Branca 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 Rua Cheia Noite Ai, os céus te deram nas luzes os ritmos bárbaros Os teus trouxeram de longe reservas pelo branco Os brancos falaram de abandone suas canções E nessa mistura de vozes nasceu pelo branco Brasil, minha alma pertencida Já dorou os teus brazos, as peças são as cornovidas Mas amei, amei A beleza desse ser, o olho azul é mais azul Na aquarela do Brasil, eu cantei do Timóteo Azul Mas agora o meu cantar, meu Brasil quer me escutar Nas tresses da bezerreira, mais ouro da do rio do mar Desse rio do milhão, entre selvas de hoje Eu vou te lhe dar caminhando O céu, o mar, a terra Canta Brasil O céu, o mar, a terra Canta Brasil Canta Brasil Canta Brasil Canta Brasil Canta Brasil